A partir do momento que você começar a gerar mais interesse, você pode começar a aumentar a sua régua. Sua régua vai começando a aumentar de acordo com a quantidade de interesse que você gera nas pessoas. E por interesse, eu quero dizer conteúdo, pessoas transformadas, pessoas que você conseguiu ajudar. Deu pra entender? Pessoas do nível do legado, elas geram interesse porque elas são pessoas excepcionais no que elas fazem. Bernardinho é um técnico excepcional de vôlei. O maestro João Carlos Martins é um maestro excepcional, único no mundo. O astronauta Marcos Pontes é o primeiro astronauta brasileiro a ir pro espaço. Como esse cara não pode ser o único? Eu quero ouvir o que esse cara tem a falar. E se você ouvir uma palestra do Marcos Pontes, ele fala sobre a jornada dele, sobre as superações, o mindset que ele teve durante todo o início de carreira dele. Isso inspira as pessoas, isso causa admiração nas pessoas. E quando as pessoas ficam admiradas, o que elas falam? Elas começam a compartilhar o que admirou elas. Lembra da última vez que você ficou empolgado? Daquele dia que despertou em você a vontade de se tornar um palestrante. Você guardou isso pra você? Eu acho difícil você ter guardado. Porque é difícil a gente guardar coisas que nos alegram, que nos inspiram. A gente quer compartilhar com outras pessoas. Cara, se você causa inspiração nas pessoas, as pessoas vão falar sobre você. Quando as pessoas falam sobre você, o que elas fazem? Elas começam a causar interesse em outras pessoas sobre você. Então perceba que no começo da sua jornada, esse é o motor que você vai precisar fazer com que ele gire. Mas depois que ele já estiver girando, ele vai começar a se multiplicar e a girar de forma automática, sozinho, com cada vez menos esforço seu. Porque as pessoas vão começar a fazer isso pra você. A mídia vai começar a fazer isso pra você. Quanto mais pessoas souberem de você por meio do boca a boca, mais pessoas vão começar a falar sobre você. E quando a mídia vê que tem muita gente falando sobre aquele assunto, a mídia vai querer saber sobre aquele assunto. Porque a mídia quer estar onde tem audiência. E se você começa a gerar audiência, automaticamente você vai cair na mídia. Percebe a bola de neve? Ou seja, de novo, a sua régua limitadora pra aumentar o preço da sua palestra e pra precificar sua palestra, se você tá aí no começo da sua jornada, é interesse. A minha resposta é, hoje, quanto de interesse você gera nas pessoas?